Like, se inscreve e simbora, mano, simbora Já vi um videozinho aqui do último Ronin, tá ligado? Eu lembro que foi uma música muito boa, tá ligado? Muito insana Eu não lembro de quem era, eu legit não lembro Mas era muito, muito boa, mano Muito boa, que viciado E eu, tá ligado? Eu peguei que era, tipo, aquela tartaruga lá Michelangelo, tá no título aqui, eu sou louco, mano Michelangelo Bora ver, mano Bora ver do Bazarinha, velho O pai que eu... Ative a... Claro, meu nobre Históriinha pica essa, mano Históriinha pica, foi correto É o apoio emocional dos mortos Bravíssimo Bravíssimo Suas armas guardarei Pra que eu nunca esqueço Porque ainda respiro Desde o dia em que eu nasci Nosso pai Nos ensinou A luta pela nossa família Pela honra E respeitou Mas eu já tô cansado Depois de tanto assassinato Não tenho esperança Pois agora irei lutar O que é que eu acho É muito capaz Tinha de tudo E가 A luta E o que é que a pessoa Está reto Ele é muito capaz É muito capaz o ralado o prédio cai quase tudo quebrado mas nada adorme é que eu quero coração sabe eu quero uma missão o e aí o caralho mano que foda velho o que é tão fazer o que tiver que ser feito o cara não sei que esse cara mano cara nossa olha 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 que de sanzinha maravilhosa que o cara lindo o cara não sei que esse caminho entenda que na lá de sul vai ser o meu jeito eu sei que sempre fomos tão diferentes mas tão iguais santa dizer irmão sinto saudade pai eu sinto tanta falta tudo que eu queria era te orgulhar sinto muito pai e eu falhei a vocês eu quero não 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 é Me reta e vingar Meu pai, irmão Se eu sentir em minhas mãos Todas irmãs Incluindo a mim Você que relaxa no mar e nasceu Foda Muito bom, muito bom Mata todo mundo, irmão Passa a lista Que matou ou morreu Com a morte de Baxter Temos no controle A batalha vencida Essa guerra ainda não Muge saída Pra não perder ninguém Então Isso custou que não tolhos Posso ocorrer Você não sabe como alcançar a paz Você é covarde por vencer e correr Vai falhar agora é quando vocês vão morrer mais Saber que você não era forte com as torres Porque não atacou o Rio Já está com medo Agora eu quero ver Você vai acabar batendo mais copos entre meus dedos Não aguento mais Eu sou sofrido por minha culpa Saibam, amor, vocês Só o que fizeram por mim, então desculpa Mas não vou arriscar As minhas mortes me confortam, mas não quero ouvi-las A deus irmãos Pois eu tenho pessoas para salvar Caralho, eu já tenho foda, cara Me emprestar com amor, não vai fugir Como ninguém É, é Só a linha ali, meu chão Sobrará ao inútil, mas vou vir Mas não importa Capão que eu bato, sentando, não sofri, me incomoda Vestendo a gel, puto fraco, tentando Mas como fazer, sumir, te assola Corre em esporte, mira reganas, ativas reais Não quer desgostas do inimigo, ou ele pode te machucar demais Você sentia de Rafael, cortezia de Leonardo em Donatelo Eu sei que vou fugir, não merda, eu vou te quebrar no meio Acho que você não entende, hoje não deu ontem, nem vitória, pena do fim Toda essa coisa eu sabia que tinha passagem, só te dá pra mim E agora posso dispensar em paz com vocês Fica Puta merda, muito bom Essa história é muito pica, né, mano? Essa história é uma maravilha Não tem como não, mano Não tem como não Mano, pra essa música aqui, velho Eu dou um 9, velho Foi muito foda, velho Foi muito foda Eu dou um 9, mano Pra caralho Meu povo, espero que vocês tenham gostado dessa historinha maravilhosa Que bazarão Incrível como sempre, né, mano? Puta merda Botar um enigma como Rafael Foi uma decisão assim, ó Muito pica, mano Muito pica Bom, é isso E tchau, mano E tchau E tchau, mano